Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Luciana Souza, sou psicóloga e eu estou aqui hoje para contar para vocês a minha experiência com reembolso do plano de saúde Seguros Unimed. Primeiramente, os profissionais de saúde precisam enviar um orçamento dentro do aplicativo Seguros Unimed. Então, como que eu faço esse orçamento? No Canva, já tem lá um modelo pronto com todos os pacientes. Eu vou duplicando a página e aí eu tenho lá já pronto com os dados do paciente. Então, nesse orçamento precisa ter os dados do paciente, os dados do profissional, no caso psicólogo, e o valor de cada sessão ou do pacote, enfim. E aí eles enviam esse orçamento lá dentro do aplicativo e em torno de três dias, no máximo, assim, eles já retornam com o valor que eles vão cobrir. Então, assim, tem planos de saúde, dependendo de cada plano, de cada contrato, tem planos de saúde que tem 100% de cobertura. Então, se a sua sessão for 150, ele vai cobrir, o plano vai ressarcir para o paciente 150 reais. Tem planos, contratos, no caso, que tem o valor é 65% da sessão, outros 50%, 80%, 70%, enfim. Tem vários valores, né? Mas isso é um caso que o paciente vai ver. Então, se a sua sessão é 150 e o plano só cobriu 100, a diferença do valor é o paciente que vai pagar, né? Que vai ressarcir esse valor. E tem também a opção de, do psicólogo, receber apenas o que o plano vai pagar, né? Ah, se o plano cobre 100, ok, o psicólogo aceita esse 100. Então, cada psicólogo vai ter a sua forma de trabalho, tá? Então, assim, eu estou trazendo aqui como que funciona. E aí, eu faço assim, por o pacote, né? Eu não fico enviando a nota fiscal a cada sessão. Nota fiscal e recibo. Tem que ter os dois documentos, né? Então, eu espero completar quatro sessões. Então, eu tenho uma planilha com todos esses controles, né? Dos pacientes, com os dados dos pacientes para a nota fiscal. Até porque os dados deles já ficam salvos, né? A primeira vez que eu solicito, né? A nota fiscal, os dados deles já deixam salvos, né? Os dados, para estar ali todos os meses fazendo, emitindo as notas fiscais, né? Então, você... Quando termina esse pacote, as quatro sessões, eu envio a nota fiscal, né? Com o valor das sessões, né? Se a sessão é 150, então eu envio uma nota fiscal de 600, né? Exemplo, né? De valor. 600. E aí, depois, mais o recibo. Então, para a Seguros Unimed, eles pedem que sejam os dois documentos, né? Então, o recibo que eu também faço no Canva. E aí, eu assinei o Canva, né? Que para mim é super importante. Já até falei aqui isso num outro vídeo. Eu recomendo bastante, assim, né? Claro que você pode fazer isso no Word também, mas lá tem uns modelos, assim, bacanas, né? E aí, lá dentro do Canva, eu faço esse recibo com o valor das quatro sessões. Então, eu já tenho um textozinho pronto. Pego lá, copio do Excel essas quatro datas, né? Das sessões lá do pacote. E assino no gov.br, né? Lá no... Faço a assinatura digital, né? Então, não adianta enviar o recibo se não tiver a assinatura. Então, e até o momento, tá dando super certo, né? O plano de saúde tá cobrindo normalmente, beleza? E demora cerca de três dias a uma semana. Normalmente, em três ou quatro dias, eles dão retorno, tá? Então, assim, na verdade, os pacientes me pagam depois, quando o plano reembolsa, né? O plano reembolsa, eles depositam pra mim, tá? Esse é o meu combinado com eles. Então, cada psicólogo vai ter a sua forma de trabalho. Tem uns que vão preferir receber o pagamento antes e outros... Enfim. Só que já são pacientes que eu já tenho acompanhado há um tempo, né? Então, tem sido assim. Beleza? Então, é isso. Se você gostou do conteúdo, peço que deixe o seu like, né? E se você quiser saber mais sobre os próximos vídeos que eu postar e tudo, também quiser se inscrever no canal, também será muito bem-vindo. Então, obrigada por assistir. E se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu responderei em breve. Ok? Tchau, tchau.